Seja bem-vindo ao Instituto Brasiliense de Direito Público, um centro de estudos e reflexões sobre o direito. Aqui no IDP, você encontra diversos cursos ministrados por meio da metodologia IDP Online, por um corpo docente formado por doutores, mestres, juízes, membros do Ministério Público, ministros das mais altas cortes do país. Pensando nas eleições 2010, o IDP oferece este ano o curso avançado de Direito Eleitoral. O curso aborda questões atuais e polêmicas da legislação eleitoral brasileira, enfocando especialmente a inovação e as controvérsias concernentes ao próximo pleito. As aulas oferecem uma visão larga e atualizada do direito vigente, capacitando o aluno para o desempenho técnico jurídico eficiente no âmbito do poder público e na advocacia particular. Eu tenho que parabenizar o IDP pela iniciativa desse curso, porque a legislação eleitoral é um emaranhado de leis. E recentemente, no ano passado, uma nova reforma eleitoral trouxe uma série de questões que serão examinadas pela primeira vez pelo Poder Judiciário e pelos próprios candidatos, pelos personagens da eleição. Os advogados, os juízes, todos vão se debater diante de novidades, como, por exemplo, é o uso da internet no processo eleitoral, que foi regulamentado agora, questões relativas à propaganda eleitoral, o que caracteriza, o que não caracteriza a propaganda antecipada, uma série de alterações na legislação eleitoral que merecem ser examinadas e detalhadas não só nos casos concretos, mas principalmente aqui na academia, diante da doutrina, para que se possa, inclusive, contribuir para aperfeiçoamento do direito eleitoral. Inscreva-se já e aprenda com quem faz a doutrina e a jurisprudência no Brasil. Nos vemos aqui. Até breve! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus